Olá pessoal, então como prometido a gente ficou com essa aula em aberto, né? Quando eu me programei para gravar, eu tive alguns problemas e não consegui fazer, então para a gente poder apresentar esses outros métodos alternativos aí que ficaram faltando na disciplina. Vamos lá. Então a gente hoje vai apresentar métodos modernos, né? Que também podem ser alternativas interessantes para a área de análise sensorial de alimentos e bebidas. Nosso objetivo então é apresentar esses métodos e a gente vai falar basicamente de dois métodos. Um deles é o Just About Right, que a gente chama por essa sigla JAR, que é o que vocês vão ver, é uma espécie de escala do ideal. E o segundo método mais utilizado pela área de tecnologia, de controle de higiene, controle de qualidade na área de pescado, que é o método do índice de qualidade. E aí fazemos então algumas considerações em relação ao que a gente vai ver nessa aula de hoje. Se tiverem alguma pergunta, algum questionamento, deixem nos comentários do vídeo e eu respondo ali e depois encaminho para vocês pelo grupo da disciplina, ok? Bom, vamos começar então pelo JAR. Como eu falei inicialmente, o JAR ele vai medir o nível apropriado de um certo atributo. E isso faz com que, ao desenvolver um novo produto, ou até modificar um produto, uma indústria possa se basear no resultado dessa análise para, digamos assim, elaborar a formulação ideal daquilo que o público considera como ideal. Seja em relação a doçura, crocância, aspecto mesmo de coloração, maciez. Então, muitas coisas podem ser avaliadas pensando-se assim no que seria o ideal de um certo produto. Aí estão dois exemplos de escalas que podem ser utilizadas nessa análise do JAR. A gente pode utilizar essa primeira escala que vocês estão vendo aí, onde o provador ele vai definir um desses termos aí que melhor se adequa ao produto que ele está provando. Essa escala primeiro aí, ela está mostrando sete pontos e o ponto mediano ali seria o ponto ideal, o just about right. Então, nessa escala que foi elaborada aí como exemplo, a gente pode ver lá. O primeiro significa que ele é doce demais, né? Além do doce demais, digamos assim, né? O doce demais, um pouco mais doce do que o ideal e o ideal. Abaixo do ideal, a gente teria um pouquinho menos de doce do que o ideal, não muito doce, né? Não muito doce pensando no ideal do que a gente tem de doçura e muito abaixo do que seria o ideal. Então, a escala pode se apresentar com esses sete pontos aqui elaborados ou a gente pode ter uma escala também não estruturada, né? Onde o ponto mediano seria o ideal. Então, ao provar um produto, esse provador, ele colocaria, se ele considerasse aquele produto como ideal para aquele atributo que está sendo perguntado, ele marcaria exatamente em cima aqui desse ponto, né? À medida que ele vai achando que está um pouco mais, pensando aqui na doçura como exemplo, está um pouco acima da doçura ideal, ele vai se distanciando desse ponto do ideal aqui para a direita. Se ele achar que está muito além do ideal em termos de doçura, ele vai marcar lá na extremidade. E a outra extremidade é a mesma coisa. Se ele achar que está um pouco menos doce do que o ideal, ele vai marcando aqui, ainda próximo do ideal. Se ele achar que está muito distante, ele vai, então, se aproximando da extremidade oposta. Ok? Então, nada muito complicado da gente imaginar, né? Mas esse tipo de análise dá para a gente uma noção, o resultado, né? Os resultados dão para a gente uma noção bem interessante do que seria o ideal de um certo produto. Então, olhando esse exemplo aí, por exemplo, de dois produtos testados, tá? Então, esses resultados do JAR, eles são expressos em percentual. Então, olhando aqui após as respostas, a gente consegue ver aqui que o produto 873, por exemplo, ele ficou com 8% do que seria não muito doce. 52% dos provadores consideraram muito abaixo da doçura ideal. 33% consideraram a doçura ideal. 4% muito além da doçura ideal. E 3% além da doçura ideal. Quando a gente olha o produto 456, a gente já vê uma resposta bastante diferente. A gente vê que 69%, agora a maioria, considerou a doçura desse produto 456 como sendo just about right, ou seja, ideal. 4% consideraram aqui nesse extremo não muito doce. 10% bem abaixo do muito doce. 15% muito além do doce, do ideal de doce. E 4% também acharam muito doce. Então, esse produto 456, em termos de doçura, ou seja, analisando a característica de doçura, praticamente quase aí 70%, ou seja, grande, a ampla maioria das pessoas, considerou ele dentro de um nível de doçura ideal. Aqui no primeiro produto, a gente vê que apenas 33%, menos da metade, considerou a doçura ideal. Então, esse produto aqui, a grosso modo, teria que se adaptar, teria que sofrer algum tipo de modificação, principalmente pensando-se na doçura, que é o que está sendo analisado aqui, enquanto que o produto de baixo, ele ficou dentro do ideal para a ampla maioria, como a gente falou. Esses resultados, que muitas vezes ficam aqui à margem do ideal, muitas vezes é complicado, é muito subjetivo você analisar o que ficou acima, o que é muito doce e além do muito doce. Isso é muito subjetivo. Acho que vocês concordam com esse tipo de afirmação. Então, justamente por conta disso, quando se criou e se desenvolveu o JAR, se pensou também em uma outra análise para corrigir essas discrepâncias do JAR. E essa análise é chamada de análise de penalidades, ou penalty analysis, no inglês. Então, ela vai combinar informações do JAR com uma análise, com outro tipo de análise, que é um teste de aceitação, que vocês já viram dentro dos métodos afetivos, baseado em uma escala hedônica de nove pontos. Então, quando a gente realiza o JAR, geralmente a gente faz também uma análise, um teste de aceitabilidade, para combinar essas informações e reduzir a quantidade de erro estatístico que o JAR poderia proporcionar. Então, a gente está vendo aqui essa escala hedônica de nove pontos, que vai lá do gostei extremamente até o desgostei extremamente. Porque muita gente pode considerar o muito doce como ideal. Pode considerar o muito doce, não como ideal, mas assim, ela pode gostar muito de um produto que tenha uma doçura maior. Depende do público. A gente tem públicos que gostam, eu tenho amigos que gostam de, quando vão comer doce, eles gostam de comer doce mesmo. Tem gente que já gosta de um doce que não seja tão doce assim. É o meu caso, por exemplo. Eu, com o passar do tempo, fui reduzindo açúcar em bebida como café. Hoje eu tomo café sem açúcar, já há muitos anos. Então, para mim, o que eu considerava ideal de doçura, sei lá, uns cinco anos atrás, não é o mesmo que eu considero hoje. E isso acontece com a gente, geralmente, com a idade mesmo. Quando a gente é criança, geralmente, a gente tem uma tendência a fazer com que o nosso ideal, ou pensar que o nosso ideal de doçura é um, e muitas vezes a gente vai crescendo, vai ganhando experiência, vai provando coisas diferentes, e a gente vai vendo que os nossos limiares do que é ideal vão mudando. Bom, para exemplificar um pouco mais o modelo, o tipo de teste, eu vou utilizar aqui um trabalho científico para ilustrar, como se fosse uma espécie de estudo de caso. Eu fiz isso com vocês na disciplina para exemplificar os métodos que a gente foi explicando, e não seria diferente agora explicando já. Então, vejam aí o título desse trabalho. Trabalho publicado nessa revista Foods, bem recente, de 2019. Então, aplicação do JAR no desenvolvimento de novos muffins. Aí você vê que eles colocam healthy whole meat muffins, ou seja, muffin é aquele bolinho fofinho, whole meat, de farinha de trigo integral. Healthy, ou seja, com apelo de ser mais saudável, porque o muffin geralmente é considerado dessas junk food, dessas comidas que são muito doces, muito gordurosas, e que não têm muito benefício para a saúde. Então, a proposta desse trabalho é criar um novo muffin com farinha de trigo integral, só por ser integral. Ela já tem um teor proteico maior e tem um teor de fibra maior. Mas por que ele está dizendo aí que é um produto mais saudável, um novo produto saudável? Porque vocês estão vendo aí que ele vai adicionar nesse muffin um subproduto da fabricação ou do extrato de uvas brancas e vermelhas. Pomas significa o bagaço. Então, a uva que é utilizada para um vinho, para um suco de uva, alguma coisa, sobra o bagaço. O que vai ser feito do bagaço? A proposta desse equipe que desenvolveu o trabalho é utilizar esse bagaço na composição desse novo muffin. Ou seja, tornando até o produto um produto funcional. Vocês já ouviram falar em produtos funcionais, em alimentos funcionais? Por que a gente poderia classificar esse produto como um alimento funcional? Porque ao aumentar consideravelmente o teor de fibra, ele deixa de ser apenas um docinho, um bolinho ali que tem esse, muitas vezes, esse apelo de um produto que não é muito saudável, ele passa a ter uma boa contribuição aí para a saúde. Porque se tem um teor de fibra maior, vai ajudar o consumidor a ter uma melhora na motilidade gastrointestinal. E aí, até a própria gordura e a doçura do produto vão ser, de certa forma, suavizadas, porque você vai ter uma motilidade maior, não vai absorver tanto essa gordura, esse açúcar, e acaba sendo um produto mais saudável do que o muffin tradicional. Então, esse é, obviamente, o grande mote aí. Pelo título do trabalho, a gente já consegue pensar no que eles estão querendo com esse trabalho. Mas vamos esmiuçar aí o trabalho. Então, o objetivo desse trabalho foi adequar atributos sensoriais, por meio do uso de escalas de jar e análises de penalidades, de novos muffins. Então, vocês estão vendo, aqui está um exemplo do bolinho, do muffin. Por que novo muffin? Porque ele, obviamente, vai ser bem diferente do tradicional. Saudáveis, porque são feitos com trigo integral, com alto teor de fibra. E esse alto teor de fibra se deve à adição de bagaço desses dois tipos de uva. Além disso, o trabalho também tem, os pesquisadores com esse trabalho tiveram o objetivo de analisar as propriedades nutricionais, bem como a cor e a textura das massas, para analisar outras características além do jar. que é o grande teste realizado no estudo, mas foi um estudo mais completo. Então, eles não analisaram apenas o jar, apenas a escala de ideal para alguns atributos que vocês vão ver depois. Os ingredientes utilizados foram farinha de trigo integral, óleo de girassol, açúcar mascavo, leite semidesnatado, fermento em pó, fermento químico em pó e sal. Vão ver depois que cada tipo de formulação vai ter uma variação desses ingredientes. O sal, por exemplo, ele só vai ser utilizado no grupo controle. Quais são os produtos que foram elaborados? Foram elaborados cinco produtos. Foi elaborado um muffin com bagaço da uva branca, eles deram o nome de white product, WP, com 10% de bagaço e 20% de bagaço. O red product seria o muffin elaborado com bagaço da uva vermelha, também 10% e 20% de teor desse bagaço na composição. E o grupo controle, eles fizeram um muffin tradicional, só que elaborado com farinha de trigo integral, que por si só já dá para o produto um pouco de imagem de ser um produto mais saudável, mas sem bagaço de uva. Qual foi a metodologia utilizada? Eles fizeram uma análise de composição nutricional, que a gente pode chamar de composição centesimal, que é uma análise que vai verificar a quantidade do produto em grama por 100 gramas de produto, perdão, de ingrediente, que aí vai envolver proteína bruta, extrato etéreo, são as gorduras totais, carboidrato, matéria mineral ou cinzas, o resíduo mineral fixo, como também é chamado, etc. Então, umidade, etc. Eles também analisaram o aumento de altura, porque, na expectativa deles, ao elaborar um muffin desse, com mais fibra, acreditava-se que ele não ia expandir tanto, que ele não ia ficar tão altinho, e um dos baratos aqui para quem come esse bolinho é que ele fica meio que como se estivesse transbordando da forma. Ele chama a atenção por isso. Isso, inclusive, dá para a gente aquela característica que a gente falou em aula de textura visual. Você já imagina alguma coisa fofinha, macia, justamente por conta da expansão da massa. Fica uma massa bem fofinha. E a perda de peso. Devido ao acréscimo da fibra, eles acreditaram que poderia ter uma perda de peso maior no processamento, no momento em que eles colocam o produto para assar em forno. A cor poderia modificar ou não, isso também eles se propuseram a analisar. O perfil de textura, e para isso eles utilizaram um texturômetro. E, no caso da cor, eles utilizaram o espectrofotômetro também. E aí fizeram, obviamente, no quinto ponto, a análise sensorial. Para isso foram utilizados 104 pessoas, provadores, com faixa etária entre 18 e 55 anos, ou seja, uma faixa etária que normalmente é, uma faixa etária consumidora desse tipo de produto. Ah, mas criança também analisa, ou menor de 18 anos? Também. Mas talvez até pela facilidade, por ser maior de idade, muitas vezes para você fazer um teste desse, você tem que ter um termo que a pessoa assina, isso é obrigatório nesses testes, então, para evitar problema, eles colocaram essa faixa etária que consideraram como ser uma faixa etária consumidora do produto. Do grupo dessas 104 pessoas, 69% mulheres e 31% homens. isso já é, poderia até ser um resultado, porque eles não pré-analisaram, não disseram, olha, a gente vai querer 69% de mulheres, mas depois de analisar os resultados, eles viram que 69% eram mulheres e 31% eram homens, colocaram no material e métodos. poderiam ter colocado no resultado, mas tudo bem. Fizeram, então, um teste de aceitação, como a gente já falou, baseado numa escaledônica de 9 pontos, o jar baseado em 5 pontos, é para a cor superficial, cor do miolo, cor superficial e a casca, a cor do miolo, que seria o interior do produto, a doçura, a dureza, analisaram as características de doçura, dureza, esponjosidade e sabor. E fizeram uma análise de penalidades, em 3 pontos, agrupando os extremos do jar, que, como eu falei para vocês, reduz um pouco do erro, que é, geralmente, atribuído a essa metodologia. Vamos, então, olhar. Essa primeira tabela ainda é do material e métodos. Então, mostrando para vocês a questão dos ingredientes. Como eu falei, o sal, ele só foi na composição do grupo controle. Os outros ingredientes, a farinha de trigo integral, açúcar mascarvo, óleo de girassol, leite semidesnatado, ovos, feimento químico e, obviamente, o bagaço de uva branca só foi nos produtos com uva branca e o bagaço de uva vermelha só foi nos produtos com uva vermelha. Lembrando, controle, o produto branco com 10% de fibra e 20% de fibra e o produto vermelho com 10% e 20% também de fibra. Bom, aí a gente já tem os primeiros resultados do trabalho. Então, como eu estava descrito na metodologia, o primeiro resultado era em relação à composição centesimal. E aí a gente tem níveis de umidade, proteína, gordura e fibra dietética total. Então, a gente tem aqui o grupo controle, a gente não viu, não vê variação, esse azinho aqui significa que não tem diferença significativa ao nível de 5% de significância entre os produtos, todos eles têm o mesmo nível de umidade. Em relação à proteína, também não houve variação significativa. Em relação à gordura, o grupo controle teve um teor de gordura maior, isso era esperado, à medida que a gente tem um teor de fibra maior aqui, a gente vai ter um teor de gordura menor nesses produtos aqui com mais fibra. Entre eles, entre o produto branco e o produto branco de 10% e 20% não teve diferença e nem desses dois com o de 10% de fibra de uva vermelha. Já o de uva vermelha teve uma igualdade, digamos assim, em relação aos resultados, semelhante ao produto de uva, 20% de fibra branca, 10% de fibra vermelha e, obviamente, ele mesmo. Em relação à fibra dietética total, o grupo controle obviamente teve um teor mais baixo, tinha um teor de fibra menor, então ele é também diferente do ponto de vista estatístico dos demais. O com fibra branca com 10% e o de fibra vermelha com 10% se aproximaram mais do grupo controle, mas eles também diferiram entre si e os com 20% ficaram com a letra D, eles não diferiram entre eles, mas diferiram dos demais. Na tabela 3, a gente tem aí o aumento da altura em milímetros e o percentual de perda de peso dos muffins. Então, como a gente já tinha até cantado a pedra antes, o grupo controle foi o que mais cresceu, a massa, ele teve aquela, obviamente, a massa ficou mais volumosa, ele cresceu mais e os demais cresceram menos, com uma diferença relativamente pequena, mas com algumas diferenças significativas aqui também, entre eles. Em relação à perda de peso, alguns perderam mais peso e outros ficaram, mas olhando aqui os resultados a grosso modo, nem sempre, eu já conversei isso com vocês em outra aula também, nem sempre essa diferença estatística e significativamente estatística, ela é tão importante assim, tá? A gente está vendo ali, pô, 15% para 14,8%, né? Tem semelhança. Mas, por exemplo, 14,8% para 15,6%, né? Não teve. 13,8% para 15,6% teve. Uma diferença também muito pequena, tá? De menos de 2% de perda de peso. Então, por mais que tenha dado diferença significativa, não é nada assim que, né? Seja tão, que salte tanto aos olhos, tá? mas isso pode dar uma diferença em relação à textura, por exemplo. Vamos ver se esse comportamento ele vai se apresentar. Então, vamos agora para os parâmetros de cor, tá? Então, da casca e do miolo, né? Ou recheio ali da parte central do produto. Então, aqui as amostras, o L lido aí pelo espectrofotômetro ele indica para a gente quanto mais claro o mais escuro, o Azinho entre o verde e o vermelho e o Bzinho entre o amarelo e azul, tá? São as faixas que o espectrofotômetro vai ler, tá? Em relação à coloração. Então, a gente vê que teve uma grande diferença entre as amostras. nessa faixa aqui que vai do verde ao vermelho, por exemplo, todos eles foram diferentes, tá? Cada um tem uma letra, nenhum deles foi semelhante ao outro estatisticamente. Então, aqui realmente a gente vê que teve uma grande diferença, tá? Em outros parâmetros a gente vê diferenças, mas esse aqui também, tá? Para a casca, né? Tanto dessa faixa que vai do verde ao vermelho como do azul ao amarelo, a gente vê que teve bastante diferença. Para o miolo, alguns foram semelhantes, né? Outros, diferentes, mas enfim, teve um pouco de variação, tá? Em relação aos resultados. Para os outros atributos, então, hardness, né? Seria dureza ou firmeza, elasticidade, aqui, sprintness, coesividade, coesiveness, mastigabilidade, tuness e resiliência, resiliência. Então, a gente vê também que teve diferença em relação à dureza, né? Isso é analisado pelo texturômetro, teve diferença entre as marcas, a gente vê que quanto mais fibra, né? Essa dureza, ela vai aumentando, isso é óbvio, né? Característico. Quanto mais fibra, o produto tende a ter uma resistência maior, né? Em relação à elasticidade, já acontece o contrário. A fibra, ela não tem uma característica tão elástica quanto o produto com teor de fibra menor, isso ficou bastante evidente aqui, né? Com 10% de fibra foi semelhante ao que a gente está vendo aqui do grupo controle, e quando a gente aumentou o teor de fibra para 20%, essa elasticidade, ela também é bastante diferente. Iguais entre elas e diferente das demais, né? A coesividade, a fibra, tende também, Quanto mais fibra, a gente tende a ter uma coesividade mais parecida, né? Também está ligado ali a coesividade, é quando a gente abre o bolinho, as partículas elas ficam mais coesas, mais juntinhas, ou se ele vai esfarelar, e a gente consegue ver que o tradicional ele é bem diferente daqueles que levam fibra, com 10% se assemelharam e com 20% também se assemelharam, independentemente se a fibra era branca ou vermelha. A mastigabilidade, mesmo aumentando dobrando aqui a fibra nesses que tem 20%, o RP20 e o WP20, a mastigabilidade não foi tão diferente daqueles que tinham só 10%, mas todos eles tiveram uma diferença para o produto sem a fibra de uva, do bagaço da uva. Em relação à resiliência, o também produto controle foi diferente dos demais, os com 10% se assemelharam e os com 20% se assemelharam. Então, são resultados bem interessantes, o fato de eles terem trabalhado com 2% de fibra e o grupo controle foi muito interessante para que a gente pudesse comparar essas características. E agora, vamos então para os resultados do JAR. Tudo isso que foi analisado antes do JAR é muito interessante, porque vai contribuir para quando eles discutirem os resultados encontrados na análise sensorial do trabalho e até com outros autores, a gente sempre começa a discutir o trabalho com os nossos próprios resultados e a gente vai trazendo, então, o que a literatura nos traz de informação, nos apresenta de informação para enriquecer mais a discussão. essa parte toda inicial antes da análise sensorial foi muito importante. Por quê? Porque ela vai ajudar a quem está desenvolvendo o produto a adequar melhor o produto para que esse produto tenha uma aceitabilidade maior. Ok? Acho que isso ficou bem claro para vocês, espero. Se não tiver ficado claro, coloquem nos comentários aí que a gente discute um pouco melhor. Bom, então, vocês estão vendo aí que em relação ao teste de aceitabilidade, que é aquela escala hedônica de nove pontos, a gente vê que o grupo controle ele ficou com a nota sete, seria que gostei moderadamente. Os dois produtos com 10%, tanto o branco quanto o vermelho, ficaram ali próximos do seis, gostei ligeiramente, ainda bastante positivo, se gostou, gostou, isso é importante, e os produtos com 20% de fibra, eles ficaram acima do ponto médio, porque o ponto médio seria o cinco, né? Nem gostei, nem gostei, nem desgostei, mas ainda assim eles ficaram acima do cinco, tá? Estatisticamente, eles foram diferentes do produto com 10%, que também, por sua vez, foram diferentes do grupo controle. ou seja, o preferido foi, o mais aceito, melhor dizendo, foi o grupo controle, porque as pessoas estão acostumadas a consumir o muffin com a formulação tradicional. Mas, a gente consegue ver que, principalmente os com 10%, ficaram mais próximos do tradicional. Esses aqui, talvez, um pouco mais distantes. ainda que os com 10% tenham sido diferentes do ponto de vista estatístico, eles ficaram próximos do tradicional. Nesses gráficos aqui do JAR, a gente pode ver outras informações também interessantes. Por exemplo, cor da superfície. O que é mais predominante aqui? É essa barra cinza, que é o ideal. Então, por aquela análise de penalidade, vocês estão vendo que eles juntaram o menor do que o ideal no laranja, que seria um... Lembra que a escala do JAR era em 5 pontos? Então, provavelmente, tinha aqui um menor do que o ideal e um muito menor do que o ideal. E aqui no amarelinho seria maior do que o ideal e muito maior do que o ideal. E o ideal é o JAR, que está no centro. Na análise de penalidade, eles juntam para 3 pontos. Então, ele agrupou o que era menor do que o ideal em 1 ponto, e agrupou o que era maior do que o ideal em um outro ponto e deixou o JAR ali no meio. Porque se já está no ideal, é aquela história do time que está ganhando no semestre. Então, aqui, na cor de superfície, vejam que o maior percentual é cinza. Então, a cor de superfície para o grupo controle, ok. Para o produto com 10%, o branco com 10%, ainda predominou para a cor de superfície também o ideal. Tendendo para um pouco mais, mas ainda predominou o ideal em termos de percentual. Para o produto com 20%, também predominou o ideal, mas a gente nota que aqui o amarelo já está um pouco maior do que com 10%. Não teve tanta diferença assim. Quando a gente vai para a uva vermelha, a gente vê que nem o 10% predominou o ideal. Então, na uva vermelha, ele ficou com a cor muito além, os provadores indicaram que a cor estava muito além do ideal. E no 20%, nem se fala. Quase que nenhum provador ali, um grupo com percentual muito pequeno, considerou ideal e um percentual menor ainda considerou menor do que ideal. A ampla maioria, a absurda maioria, considerou ele como muito além da cor ideal. E para isso, a gente vai analisando todos os pontos. A cor aqui da casca, a doçura, a dureza, a esponjividade e o sabor. Então, obviamente, que para o grupo controle, que é aquele muffin que o provador está acostumado a provar, ele foi elaborado dentro de uma formulação, que o ideal aqui, ele predominou. Quando a gente vai para o produto branco, o ideal predominou na cor de superfície, não predominou na casca, predominou na doçura, quase que, digamos aqui, empatado com um pouco menos de doçura do ideal, predominou na dureza, na firmeza, não predominou na esponjividade e predominou no sabor. com 20%, a coisa já começou a ficar pior, digamos assim. Então, predominou na cor de superfície, na casca, não, na doçura, não, na dureza, não, na esponjividade, não, e no sabor ainda predominou. Ainda que esteja quase aqui bem dividido, quase que um terço para cada um, ainda predominou. no de polpa vermelha, o produto vermelho é com 10%, a gente vê que só teve o ideal na escala de doçura, no atributo, perdão, de doçura e na dureza e também no sabor. No resto, não foi considerado nenhum desses atributos aqui como ideais. E quando a gente vai para o produto vermelho de 20%, apenas a dureza ela foi considerada como sendo dentro da escala do ideal pelos provadores que se submeteram à análise. Bom, que conclusões podem ser tiradas então a partir desse estudo? Que a incorporação do bagaço de uva promoveu alterações de cor e textura. Isso ficou bem claro porque a gente viu que teve diferença significativa entre o grupo controle e os demais produtos. Os produtos tiveram boa aceitabilidade. Por que eu considero que teve boa aceitabilidade? porque nenhum ficou abaixo do ponto médio. Ainda que esses dois aqui de 20% tenham ficado próximos do 5%, que seria o ponto médio, eles estão acima do ponto médio. Então, houve, de fato, uma boa aceitabilidade. Isso pode ser uma conclusão do trabalho sem nenhuma forçação de barra. Os muffs com 10% foram preferidos em relação aos com 20% e mais próximos do ideal. Qual é o ideal? O ideal que foi utilizado no trabalho é o grupo controle. O grupo controle a gente consegue ver, inclusive, no JAR ali com análise de penalidade, que ele teve um percentual maior em todos os atributos testados. E a superfície mais escura indica uma menor aceitabilidade. Isso foi indicado pela análise de penalidade. Então, isso é importante para a gente verificar que o público gosta de um muffin que não tenha muita alteração de cor e textura em relação ao ideal. Aceitaria que ele tivesse um teor de fibra um pouco maior, mais 10%, óbvio, utilizando-se o bagaço da uva. Talvez um outro tipo de fibra a gente possa colocar 20% até 30% e continue próximo do ideal e seja considerado ideal. No caso desses bagaços testados e dessa variedade de uva, esse foi o resultado. Isso não pode ser extrapolado para todo tipo de uva também e para todo tipo de formulação desse tipo de bolinho. E que o público gosta de um produto mais clarinho, não gosta de uma, pelo menos a superfície tão escura. Essa superfície não deve escurecer tanto. Isso pode ser corrigido talvez por um tempo de forno menor, talvez alguma coisa que não provoque um escurecimento da superfície do produto. Ok? Então vejam aí a aplicação do JAR, acrescida aí de uma análise de penalidade, né? E com outras características que foram testadas e aplicadas num estudo científico. Bom, o segundo modelo que a gente vai ver nessa aula é o chamado método do índice de qualidade, o MIC, que ele vai ser aplicado, como a gente falou, no pescado, principalmente no pescado submetido à venda. Tive uma queda de internet aqui, vou ter que editar o vídeo para ficar direitinho. Vamos lá. Então a gente estava começando a falar do MIC. a gente utiliza o MIC então no pescado para analisar frescor, então pode ser no pescado fresco ou resfriado, aquele que é submetido diretamente à venda para o consumidor, sem muita modificação. E isso é uma forma também da gente utilizar o que a gente aprende em análise sensorial, aplicado a um tipo de produto que não é industrializado ainda, praticamente in natura, sem muita modificação, mas que possa de alguma forma essa análise significar qualidade para o consumidor. Vamos lá. Então o método do índice de qualidade vai atribuir qualidades ao pescado fresco e resfriado por meio da utilização dos sentidos do analisador, que pode ser uma pessoa do controle de qualidade de uma empresa, pode ser um funcionário do serviço de inspeção, enfim, pode ser algum tipo de pessoa técnica, com conhecimento técnico, que saiba analisar a aparência do produto, os olhos, o meio dos olhos das brancas, o odor e outros atributos que estão ali no pescado e possa, por meio da análise desses atributos, conferir um grau de qualidade a esse produto. Ele foi desenvolvido inicialmente na década de 80 por uma empresa e ele passou a ser adotado por vários órgãos do mundo afora, inclusive por órgãos públicos. Se a gente pegar a legislação brasileira para produtos de origem animal, a gente vai ver que nos artigos 209 e 210 do RISPO-A, que é o nosso regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, que é o decreto de 903 do ano de 2017, nesses artigos 209 e 210 vão estar lá os atributos de análise sensorial. Então, a gente vai ver parâmetros para olhos, parâmetros para pele, para cor do peixe, para cheiro, odor, a gente vai ver todos esses atributos. Mas o MIC, ele é uma forma de eu agregar todo esse conhecimento dentro de uma análise específica para cada tipo de pescado. Geralmente, a gente vai atribuir valores que vão de 0 a 2 ou 0 a 3, que a gente chama de índice de qualidade. Quando um índice está muito bom, ele leva uma nota zero. E quando ele está tendendo para o ruim, para o pior daquele atributo, ele leva a nota máxima. Então, se a escala para um atributo for de 0 a 2, se tiver muito ruim, ele vai levar 2. Se a escala for de 0 a 3, ele vai levar o 3. Quanto maior o número, pior a qualidade, porque isso vai ser um somatório, que vocês vão ver no total, daquela ficha que é elaborada para aquele tipo de pescado. Quanto maior for o número no final, pior vai estar a qualidade do produto. E, ao contrário, ou seja, inversamente proporcional, quanto menor for esse índice no final, a somatória dos índices, melhor, mais fresco vai estar o produto. A soma desses scores, desses índices de qualidade, também dá para a gente uma ideia de previsibilidade, ou seja, esse tipo de produto está conservado no gelo há tantos dias e ele ainda vai suportar essa temperatura com qualidade boa para ser consumido por mais tantos dias. Então, isso é muito interessante para o comércio de uma forma geral, porque, baseando-se nesse método, baseando-se no índice de qualidade que vai ser obtido naquele produto, o comerciante pode imaginar, por exemplo, se o meu produto vai ter ainda sete dias de prateleira, falando a grosso modo, ele tem sete dias para que ele chegue à qualidade, à pior qualidade dele e não consiga vendê-lo. Então, o que ele vai pensar? Pô, eu tenho uma frequência de compra desse produto aqui muito grande, sei lá, às terças-feiras, que é o meu dia da promoção do pescado no meu supermercado. Hoje é domingo, então, eu não vou esperar até outro domingo, até outra semana para fazer a promoção. Daqui a dois dias, que ele ainda não vai estar na sua pior qualidade, eu vou lá, lanço uma promoção, faço uma chamada em televisão, em rádio, distribuo o panfleto, para quem estiver entrando na loja, pode ter aquele flyerzinho, aquele panfletinho, pode ter aqueles caras que a gente já viu no mercado com alto-falante, olha, vem ao setor de pescado, está o peixe, está em promoção hoje até 18 horas, não sei o quê, o cara faz uma chamada ali para tentar convencer o consumidor. Então, isso é uma aplicabilidade que a gente pode ver nesse tipo de metodologia. As espécies que vocês estão vendo aí são aquelas que foram tradicionalmente desenvolvidas quando o método começou a ser utilizado, mas a grande verdade é que hoje a gente já tem esse método, esse método já foi estudado e desenvolvido para várias espécies, inclusive, do território brasileiro. várias das espécies que vocês estão vendo aí, o bacalhau, a polaca, a polaca, ela até chega aqui nos portos, mas o bacalhau a gente importa, a merluza chega aqui, a gente também pode importar tanto a polaca como a merluza, mas ela chega nos portos brasileiros. A dourada, essa dourada aí, que não é o nosso dourado aí de mar, ele é, não é um peixe pescado aqui no Brasil, o salmão a gente importa, o arenque a gente importa, a anchova do Mediterrâneo a gente importa, a sardinha europeia a gente importa, o polvo comum a gente tem aqui, então algumas espécies que vocês estão vendo aí são espécies que ocorrem em território brasileiro, ou na costa do Brasil, ou que chegam aqui para serem processados, outros não. Mas a verdade é que isso já foi desenvolvido para várias espécies que são utilizadas aqui na aquacultura e na pesca, então a tilápia é um peixe que já tem o mic elaborado, o pacu, o tambaqui, a carpa, que são peixes aqui que a gente normalmente produz e, enfim, que são peixes comuns aqui no Brasil. O camarão cinza, do Pacífico, que é o pneu esvanamei, mesma coisa, mesmo ele não sendo brasileiro, ele é criado aqui no Brasil, a gente tem mic para ele, então existem mics para vários tipos de pescado que são utilizados aqui no Brasil. Então, como eu falei antes, a pessoa que vai executar esse tipo de metodologia, ela tem que ser conhecedora do método e ela tem que ser conhecedora dessa escala e dos atributos de qualidade do pescado que ela está analisando. E aí ela vai analisar, geralmente, de três a cinco peixes por lote. Então, imaginem que a gente tem um lote lá com 30 peixes, com 50 peixes, ela vai pegar três a cinco peixes ali e ela vai analisar, então, essa quantidade, pensando que esses peixes refletem a qualidade daquele lote inteiro. A gente colocou peixe, eu coloquei peixe aí no slide, mas pode ser para camarão, para polvo, qualquer outro tipo de pescado. Como a gente falou, a soma dos escores vai elevar ao chamado índice de qualidade e esse índice vai me dar uma ideia de previsibilidade, de quanto tempo aquele produto já está estocado em temperatura de refrigeração e quanto tempo ele ainda vai durar. Ela é uma ferramenta considerada ideal para frescor, e quando ele é desenvolvido para a espécie, como a gente já falou, não adianta eu pegar um mic que foi desenvolvido para tilapia e aplicar ele para carpa. É diferente, tem diferenças entre os peixes, tem diferença de odor entre os peixes, de cor. Então, eu não posso pegar um mic que foi elaborado para uma espécie e executar ele em outra. Eu tenho que elaborar um mic específico para a espécie que eu estou estudando, eu estou me propondo analisar. Ele é um método bastante acurado, ele é considerado um método bem eficiente, é rápido e não destrutivo. Por quê? Se eu pegasse três a cinco peixes de um lote de 50, cinco peixes no lote de 50 é 10%. Se fosse um método destrutivo, ao realizar a análise, eu ia perder 10% da minha carga. Então, não seria interessante do ponto de vista econômico. Então, esse método, eu consigo aplicar ele, analisar o frescor do pescado, sem que eu tenha que me abdicar de comercializar esse produto que eu estou analisando. Então, eu vou analisar aquele peixe e vou devolver ele depois à temperatura de refrigeração e ele vai seguir junto com aquele lote para o comércio normalmente. Ele pode ser feito em um desembarque, então, em terminais pesqueiros. Ele pode ser desenvolvido em um setor de estocagem de uma indústria ou de uma peixaria. No comércio varejista, em uma peixaria simples de rua, em uma peixaria de supermercado, por exemplo, e até em leilões. Existem leilões de peixe? Sim. Um exemplo de leilão que é muito comum é do atum. O atum é leiloado em alguns mercados de peixe, no Japão, por exemplo, que é considerado então ele é considerado momentos onde a gente pode realizar esse tipo de análise para poder até atribuir uma nota e um valor melhor ao produto que vai ser comercializado. Um preço melhor ao produto que vai ser comercializado. No Brasil, esse tipo de análise ainda é feita com papel, se faz uma tabela, enfim, o técnico leva uma tabela em papel e vai anotando e depois ele transporta esses dados para um terminal ou para uma planilha e ele vai então ter o controle melhor desses dados. Na Europa, em vários terminais pesqueiros, já existe a figura de um tablet ou algum tipo de dispositivo eletrônico em que essas notas são atribuídas por quem está analisando, pelo técnico, e automaticamente essa informação já vai para um terminal e esse terminal já computa os dados e já trabalha, já analisa os dados automaticamente. Então, está aqui um exemplo desses dois métodos. Obviamente que aqui no Brasil se faz geralmente dessa forma mais simples, mas o resultado é igual. A diferença é que aqui em tempo real, à medida que o técnico faz a análise com essa canetinha e ele vai anotando nesse terminal, isso já vai, isso aqui na comunidade europeia, utilizando como exemplo, já vai para uma central de dados e ali esses dados já ficam todos computados. Eu vou convidar vocês a baixarem esse programa pelo celular. Vocês podem baixar esse programa com o nome desse programa é Fresh Fish ou se vocês digitarem lá How Fresh Is Your Fish vai aparecer esse programa. Então, dá para vocês fazerem esse tipo de análise com o celular. E aqui eu botei até como exemplo na tela um salmão. Então, olha o que ele está me perguntando aqui. Eu vou analisar um salmão. Aqui eu estou no passo dois de doze passos. Ele está me perguntando aqui se a pele ela está... Ele tem aqui três níveis de coloração da pele. Eu aqui no exemplo que eu estou utilizando para vocês, eu selecionei a do meio. Ela não estava nem muito brilhosa e nem pouco brilhosa. Ela estava intermediária. Então, à medida que você vai passando as fotos ele vai fazendo perguntas para você. Então, você pode chegar no supermercado, por exemplo, você vê um salmão assim colocado à venda você pode com o seu celular lá você ir dando nota. Quando chegar no final ele vai pegar e vai te dar o resultado. Então, o resultado final aqui. O seu peixe está estocado a 7,8 dias no gelo e o índice de qualidade final é 7. Então, aqui tempo estimado de prateleira para o salmão é de 12,2 dias no gelo. Ou seja, em até 12,2 dias esse salmão ele pode permanecer nas mesmas condições de temperatura e outras condições ali que ele está sendo armazenado que ele vai estar ainda ideal para ser consumido. Então, esse aplicativo ele é baseado em método científico. Quem desenvolveu esse aplicativo pegou vários estudos científicos vocês vão ver que não tem muitas espécies aí quando vocês baixarem o programa. Não tem espécies nacionais nesse aplicativo. Mas dá para vocês terem uma ideia de como é que é feita a análise vocês conseguem fazer várias simulações ali e depois salvar isso essa informação. E vejam que aqui embaixo aparece a sigla do Kim que é o Quality Index Method que é a abreviatura do MIC em inglês. Então, aqui para vocês terem ideia isso aqui é um linguado. Então, aqui estocado um dia no gelo ele tem essa aparência. Sete dias no gelo ele já tem uma cor menos intensa ele já está mais escuro. As branquias que estavam com a coloração mais vermelho viva elas já estão começando a ficar mais pálidas na ponta e aqui com 13 dias no gelo ela já tem várias áreas de palidez e a pele a parte exterior já está bastante escura. Então, é só para mostrar para vocês como que a aplicabilidade do Kim ela é muito eficiente e a gente consegue por meio até de programas que já foram desenvolvidos aplicativos para celular ter essa previsibilidade da duração do tempo de prateleira da validade comercial de um tipo de pescado. Então, aqui um exemplo vou mostrar para vocês dois exemplos de MIC. Um que foi feito com Corvina em 2009 e esse MIC para Corvina ele tinha um total de 22 pontos. E aqui ele está dividido em áreas. Então, aqui quais são os parâmetros analisados? Primeiro, aspecto geral. Aspecto geral dividido em aspecto superficial que por sua vez subdividido em pigmentação viva, cores vivas. É a melhor coloração de frescor. Nota zero. Aspecto superficial perda de brilho e cores mais opacas. Nota um. Aspecto superficial sem brilho e cores desvanecidas. Nota dois. Então, eu vou lá eu sou técnico eu estudei esse MIC eu vou lá analisar uma Corvina. Eu vou analisar primeiro o aspecto superficial. Eu verifiquei que a cor está viva está com pigmentação normal. Vou marcar aqui o zero. Vou para o segundo ponto rigidez. O peixe está tenso está em rigor morte. Também nota zero. Está flexível. Nota um. Já está mole. Nota dois. Então, eu vou somando todos esses parâmetros até no final para eu saber qual vai ser o total obtido por meio daquela quantidade de peixe que representa aquele lote que eu quero analisar. Lembrando que se eu chegar no final com a nota zero eu estou no frescor máximo. Excelente. Eu tenho muito tempo ainda para comercializar aquele peixe conservado em temperatura de refrigeração sobre as condições que aquele varejo ali conserva. Se ele já tiver com uma nota entre o zero e 22 com 11 ele está praticamente quase que na metade praticamente na metade do tempo dele de vida comercial. se ele já tiver com 20 21 22 ele praticamente está no final da linha. Pode ser que até o consumidor já rejeite o produto porque vai olhar e vai considerar ele como um produto não fresco a ponto de ser consumido. Ok? O restante aqui então da ficha aspecto geral olhos branquias, rins e musculatura. Quem elaborou o mic para curvina elaborou a ficha com essas características que totalizaram 22 pontos. Se a gente desse dois em todos os critérios ele chegaria aos 22 pontos. Então vamos agora fazer uma simulação. Então aqui eu tenho uma curvina olhando o aspecto geral para o aspecto superficial ela está com o score zero. É o perfeito. Primeiro dia que aquele peixe está no mais fresco possível. Olha aqui o que é a pigmentação viva e cores vivas. É o score zero. Esse aqui já é o exemplo do score dois. Dá até para ver outras coisas aqui. Mas vamos olhar primeiro aqui aspecto superficial. Dá para ver que a cor aqui ela já está bem ela tem um amarelinho está vendo para um creme. Aqui essa cor de superfície ela já sumiu. O amarelo está mais aqui embaixo. Aqui já está mais acinzentado. Então ele já teria com as cores já estaria com as cores desvanecidas. Seria o score dois. Dá para ver alteração de olho. Dá para ver alteração na forma do peixe. Esse aqui está mais íntegro. Mas aqui eu ainda estou analisando apenas aspecto geral e aspecto superficial. Ok? Um outro exemplo aqui agora de olho. Transparência do globo ocular. Nota zero. Perfeito. Ando as órbitas completamente mas eu estou analisando aqui a transparência. Perfeito esse olho. Score um. Ligeiramente opaca. Dá para ver que esse aqui está bem transparente. Aqui já tem uma opacidade. Já está mais branquinho aqui em cima e está até um pouco vermelhinho embaixo. E aqui a nota dois seria leitosa opaca. Dá para ver que ele está bem leitoso aqui. Está um branco amarelado aqui. A própria pupila já não está centralizada. Ou seja, eu já tenho bastante alteração de olho. Se eu ao observar uma corvina estivesse vendo essa característica seria nota dois. Vamos agora para olhos forma. Quando o peixe está fresco o olho é convexo. Score zero. Quando o peixe já não está tão fresco esse olho fica plano. Score um. E quando ele já está bem longe do frescor ele fica côncavo. Já leva nota dois. Isso a gente tem que analisar olhando o peixe de lado. Brânquias. Olha que cor viva de branco. Que beleza de cor de branco e de frescor. Nota zero. Vermelho vivo a púrpura. Essa aqui já não está um vermelho tão vivo. Então menos viva pálida nos bordos. A pontinha da branca lá em cima já está pálida. e essa aqui ela já tem várias áreas de palidez já está bem diferente ela já está completamente descorada. Nota dois. Ok? Em relação a forma dá para analisar aqui também íntegra bem bonitinha formando um arco ligeiramente disforme ela já está começando aqui dá para ver que ela está um pouco disforme e aqui ela já está bastante disforme ela está bem alterada. Bom chegando-se então ao final vamos imaginar que a gente analisou aquela porvina por inteiro né? Se ela apresentar um score final de zero a um ela não está nem um dia armazenada no gelo ela está completamente fresca. Se ela apresentar um score total de mic de dois a oito significa que ela já está armazenada quatro dias no gelo. se ela tiver um score de nove a doze ela já está sete dias uma semana no gelo. Se ela tiver um score de treze a dezessete eu posso dizer que ela está dez dias no gelo e dezoito a vinte e dois quatorze dias no gelo. Então o que que se chega à conclusão quando se elabora um estudo desse? Que quando esse peixe chega aos vinte e dois pontos ele já apresenta duas semanas no gelo e acima de quatorze dias ele já não é mais próprio para consumo. Então esse tipo de estudo como a gente falou ele tem que ser elaborado para cada espécie ele é espécie específica. Existem peixes que não tem ainda um mic elaborado tem e muitas pessoas estão desenvolvendo trabalhos científicos dissertações de mestrado tese de doutorado fazendo mic e é legal porque não vai ser feito um segundo mic daquele peixe uma vez aquele mic bem feito aceito e publicado ele vira um padrão internacional então se você que é estudante que vai trabalhar com peixe vou trabalhar com jaú vou trabalhar com jundiá com filhote com os peixes que são mais diferentes e não tem ainda um mic é uma chance de fazer um trabalho desse aqui na universidade a gente tem por exemplo trabalha com um macrobráquio amazônico que é um camarão nativo o professor Balester faz trabalho com um macrobráquio amazônico pelo que eu me lembro não tem mic de macrobráquio amazônico seria uma sugestão de um trabalho para ser feito perfeito aqui está um exemplo inclusive de camarão então para um camarão se tem aqui foi feito um estudo para camarão com 0 com uma escala que vai só de 0 a 10 o camarão é muito mais perecível do que o peixe e aqui eu vou depois mandar para vocês o mic feito com outras espécies para vocês verem que não é só peixe não é só camarão esse aqui é com gado de morro que é o bacalhau e esse aqui é com a sépia que é um tipo de molusco cefalópode parecido ali com a lula e uma lula squid então existem trabalhos feitos com vários tipos de pescado que são trabalhos é um estudo científico vocês estão vendo aqui que está publicado em revistas científicas de alto padrão essa revista aqui food control é uma revista de alto padrão em termos de qualidade e muitas vezes o mic é realizado junto com análises microbiológicas e fisicoquímicas porque quando você vai fazer um estudo você faz um estudo completo a gente já falou disso em outras aulas de sensorial nem sempre a gente faz apenas análise sensorial é muito interessante que a gente junte a análise sensorial com métodos químicos fisicoquímicos e microbiológicos para dar até mais robustez e a gente poder discutir melhor os resultados da análise sensorial e obviamente como eu estou falando de alimento seguro eu estou falando de inocuidade alimentar quando eu analiso não só do ponto de vista sensorial mas microbiológico e fisicoquímico eu também tenho uma melhor uma maior probabilidade de indicar ou não indicar um certo produto para o mercado consumidor aqui olha que interessante isso aqui é uma tabela utilizada pela indústria Gomes da Costa que é uma fabricante que a gente conhece no Brasil de sardinha de atum que a gente mesmo consome nesses enlatados e é uma tabela que eles utilizam no controle de qualidade da indústria foi uma aluna minha que fez estágio lá em 2016 a Juliana e ela trouxe essa tabela para mim essa tabela faz parte do TCC dela está na biblioteca para quem quiser ver melhor então aqui eles têm eles têm aqui quatro índices de qualidade que a indústria utiliza e isso é isso faz parte do do programa de autocontrole da indústria e é apresentado ao serviço de inspeção como uma forma de analisar a qualidade da matéria-prima por parte da indústria e o serviço de inspeção ou seja o serviço de fiscalização ele aceita né essa esse tipo de análise esse tipo de controle de qualidade porque a indústria não só ela mostra como ela faz e ela traz também embasamento científico para isso que ela faz tá o método que ela utiliza então ela atribui aqui um grau extra ou o grau 3 para os melhores atributos sensoriais aqui o A ou o número 2 para aqueles que não são os melhores mas ainda são muito bons o nível B eu me lembro pela apresentação da Juliana que quando eles analisam e o pescado recebe nota B ou nota 1 vão ser feitos outros exames complementares geralmente análises fisico-químicas e microbiológicas e se o produto tiver uma nota C eles devolvem eles não compram o produto do pescador então esse tipo de análise de controle de qualidade ele é feito na área de recepção por quê? se a indústria ao comprar o produto já analisa e ela vê que a nota é C ela nem compra ela recebe o produto ali analisa deu nota C ela não compra o produto do pescador se for nota 1 ela vai pagar um preço menor porque a qualidade já é inferior e ela vai fazer outras análises para garantir qualidade no produto final se for nota 3 ou nota 2 beleza ela vai colocar o produto dentro da linha de processamento e vai seguir o fluxo normal da indústria bom a minha ideia ao apresentar para vocês esses dois métodos era mostrar para vocês que cada tipo de método ele é realizado baseando-se num objetivo que a gente quer como a gente viu nos outros métodos apresentados ao longo da disciplina eu tenho que ver o que eu quero analisar com aquele tipo de produto e aí eu vou escolher o método e não o contrário eu tenho o produto eu tenho que saber o que eu quero analisar ali aí eu vou ver qual método se adequa melhor e como a gente falou a gente pode complementar a análise sensorial até com outros métodos de análise sensorial eu dei o exemplo do JAR com análise de penalidades e com outros métodos como a gente acabou de falar fisico-químicos microbiológicos para dar até mais robustez aos resultados e a gente poder inferir para a gente poder tirar daquele trabalho resultados mais palpáveis e que tem um grau de confiabilidade maior isso para quem publica um trabalho para quem desenvolve ciência é de suma importância caso caso tenham dúvidas em relação ao que a gente falou na hora do início do mic ficou um pouco confuso porque a internet caiu aqui eu acabei vou ter que agora editar aqui no vídeo para tentar cortar esses lápis de gravação para vocês mas enfim eu procurei de alguma forma ilustrar os dois métodos o JAR e o mic são métodos interessantes de análise sensorial e que podem ser desenvolvidos por vocês em trabalhos de iniciação científica TCCs e até quem sabe numa pós-graduação futuramente falando ok então muito obrigado pela atenção deixem aí nos comentários as críticas dúvidas e sugestões e se tiverem gostado da aula deem aí também um likezinho que a gente agradece um abraço a todos